Música Então vamos só recordar o que a gente viu na aula passada? A gente viu um teorema importante que é o teorema de Varsas, isso. A gente viu o teorema de Weierstrass, que dizia o quê? Que se eu tiver um subconjunto D contido no R2 fechado e limitado, e uma F de D em R contínua, então, essas duas condições me garantem que a F assume o valor máximo e o valor mínimo em D. F assume o máximo e mínimo em D. O que quer dizer isso mesmo? Isso aqui quer dizer que existem pontos em D, tais que o F de um desses pontos é o menor de todos, e o F de outro, que a gente sabe que existe, é o maior de todos. Isto é, existem X1, Y1 em D e X2, Y2, também lá no D, tais que, eu já vou escrever de uma vez só, o F de X1, Y1 é menor do que todos os outros. E qualquer um desses é menor do que o F de X2, Y2. Isto aqui vale qualquer que seja XY pertencente a D. Isso quer dizer assumir o máximo em D, máximo e mínimo em D. Então, o exercício que eu deixei de lição de casa era para usar esse teorema. Então, vamos lá. O exercício 16B da lista, que é para ele desastre o máximo e o mínimo de F de XY igual a XY e elevado a menos X2 menos Y2 em D, que é o conjunto dos pares XY pertencentes a R2 tais que X ao quadrado mais Y ao quadrado é menor ou igual a 2 o X é maior X é menor que zero e o Y é maior que zero. Esse é o conjunto D. Então, a pergunta primeira é se a gente tem que verificar se eu estou nessas hipóteses aqui. Será que a gente está nessas hipóteses? Nas condições do teorema? Como é que é esse conjunto D? Se eu for desenhar conta para mim como é que é isso? Essa condição aqui está dizendo que são pontos de dentro de um círculo de centro na origem e raio raiz de 2. só que ele quer com o X negativo e o Y positivo. Então, esse conjunto D aqui é um conjunto assim X negativo Y positivo e dentro desse raio esse pedaço aqui. Então, o conjunto D é isso aqui. Esse contorno e tudo que está lá dentro. Aí, esse conjunto é um conjunto fechado e limitado? Vamos ver limitado é mais fácil. Ele é limitado? Ele é limitado por quê? Porque se eu pegar uma bola de centro na origem e raio 3 o conjunto está todinho dentro dessa bola. Ele está dentro de uma bola de raio 3, por exemplo. E ele é fechado? Ele é fechado porque ele contém toda a sua fronteira. A fronteira de D é justamente essa linha que eu desenhei com cor laranja aqui. Esse contorno? Essa é a fronteira do D. Então, esse conjunto contém todos os pontos da sua fronteira por causa desse igual. Então, ele é fechado e limitado. Está certo? E a função F? Ela é contínua? Então, D é fechado e limitado e F ela é contínua por quê? Porque a função exponencial é contínua. o que está lá no expoente é uma função contínua. Então, é uma composta de contínuas multiplicando por funções contínuas aqui também. Então, F é contínuo. Então, o teorema de Weistras garante que o problema tem solução. tá? Por enquanto é só isso que eu sei. Então, o teorema de Weistras garante que o problema tem solução. Bom, e aí como é que a gente faz para procurar? Eu vou primeiro olhar o interior e lá no interior do conjunto D eu vou procurar por pontos críticos, os pontos cujo gradiente é zero. E depois eu tenho que olhar na fronteira o que acontece. Tá? Então, eu tenho duas etapas. Primeiro, eu vou procurar candidatos no interior do conjunto e depois eu vou procurar na fronteira do conjunto. Tá? Então, parte A. Vamos procurar candidatos a máximo e mínimo, né? no interior de D. Seria tudo que está aqui dentro sem essa fronteira. Tá? Para isso, eu quero saber quando é que o gradiente da F é os candidatos são os pontos que satisfazem isso aqui. Né? Quanto que é Duf, Dux? Duf, Dux, a derivada parcial de F em relação a X é vamos ver? Aqui é um produto, né? Eu posso pensar no produto da função XY pela função exponencial e elevado a menos X2 menos Y2. Então, Duf, Dux é a derivada do primeiro vezes o segundo que dá Y vezes e a menos X2 menos Y2 mais o primeiro vezes a derivada do segundo que é a derivada da exponencial é ela mesma vezes a derivada do que está no expoente que é menos 2X tá certo? E aí eu vou igualar a zero. Vou primeiro simplificar um pouquinho isso aqui, ó, tem um Y que dá para pôr em evidência e a exponencial também dá para pôr em evidência. Fica Y e a menos X2 menos Y2 vezes 1 menos 2X quadrado. Tá certo? Quanto dá Duf, 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 É análogo, né? vocês percebem que a função se eu trocar X com Y nada acontece? Então, quando eu derivar em relação a Y vai dar a mesma coisa que a derivada em relação a X só que trocando X com Y. Não sei se eu fui clara, mas é a mesma coisa. Tá? Ou faz tudo de novo, mas eu sei direto a resposta é X e a menos X2 menos Y2 vezes 1 menos 2Y quadrado. Tá? Bom, aí eu preciso descobrir quando é que isso daqui dá zero. Dá o vetor nulo, né? Então, vamos lá. O gradiente da F em XY é o vetor nulo sem somente CY e a menos X quadrado menos Y quadrado vezes 1 menos 2X ao quadrado dá zero e X vezes e a menos X2 menos Y2 1 menos 2Y ao quadrado é zero. Agora, exponencial nunca é zero. Tá certo? Isso aqui é sempre diferente de zero. Então, eu posso trocar esse sistema por esse aqui, ó, Y vezes 1 menos 2X quadrado igual a zero e X vezes 1 menos 2Y quadrado igual a zero. E agora, a gente tem que ser bastante cuidadoso para não perder soluções pelo caminho, né? Diferentemente de sistemas lineares, esses sistemas aqui que não são lineares em geral, a gente não tem uma previsão de quantas são as soluções. Pode ser qualquer número. Então, nesse caso aqui, o que que eu posso fazer? Da primeira equação, se o produto é zero, então um dos fatores é zero, daqui eu tiro que ou Y é zero ou 1 menos 2X quadrado é zero. e aí cada uma delas eu vou olhar na segunda. Cada uma dessas possibilidades, então vamos ver. Aí, substituindo aqui na segunda equação, eu vou ficar com X igual a zero. Então, aqui é substituindo na segunda. Aqui já sai um ponto P1 aqui, que é o zero, zero. Esse é um candidato. Aí, a outra possibilidade, ainda olhando a primeira, é que 1 menos 2X2 dá zero. Então, se 1 menos 2X quadrado for zero, isso aqui quer dizer o quê? Isso aqui quer dizer que X quadrado é meio, não é? Então, X é mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Bom, agora sim, eu vou substituir na segunda. Aqui não é zero. Significa que esse tem que ser zero. Substituindo na segunda. Segunda equação. Eu tenho que o Y, bom, 1 menos 2Y quadrado tem que ser zero. Daqui sai de novo, é a mesma coisa, né? Que o Y ao quadrado é meio, então, o Y é mais ou menos raiz de 2 sobre 2 também. Então, quais são os pontos críticos aí? Os que eu encontrei são aquele P1 ali, que é o 00, que mais? Quais são os outros? O X pode ser mais raiz de 2 ou menos raiz de 2 e o Y também. Então, eu tenho quatro possibilidades, né? Então, eu tenho raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. O que mais? Eu tenho menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2 e eu também tenho os dois negativos, né? Raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. Esses quatro. O que são esses pontos? Esses pontos são pontos que têm gradiente igual a 00, igual ao vetor nulo. Agora, quais desses estão no interior do conjunto D? O conjunto D, ele ficou longe, né? Ele era o interior, bom, é a quarta parte, né? De um círculo de raio 2. Esses pontos aqui, bom, eles estão numa circunferência, ó, x ao quadrado mais x ao quadrado dá 1. Eles estão aqui, ó, esses 4 e mais este, o 00. Quais que interessam? Só este aqui que está no interior de D, que é o menos raiz de 2 sobre 2 e mais raiz de 2 sobre 2. Só este aqui que interessa. Os outros todos, este aqui não está no interior do D, este aqui também não, este aqui também não, nem este. Tá, só me interessa, este é o único que interessa. Tá bom? E o F dele dá quanto? isso aqui dá, era x vezes y, lembra? É menos 1,5, e elevado a menos x2 menos y2. x ao quadrado mais y ao quadrado é 1,5 mais 1, não é? Dá 1. Então, e elevado a menos 1. Isto aqui é menos 1 sobre 2e. Tá? Então, esse é um valor, é um ponto que eu tenho que prestar mais atenção e o valor da F nesse ponto é menos 1 sobre 2e. Tá? E agora, qual que é o próximo passo que eu tenho que fazer aqui? Por enquanto, eu procurei candidatos ao máximo e mínimo no interior da região. agora eu tenho que olhar para a fronteira. Tá bom? Então, eu vou procurar a parte B aqui do exercício. Eu quero procurar candidatos a máximo e mínimo na fronteira do conjunto D. Bom, vamos começar com o que dá menos trabalho. Primeiro, se eu tiver aqui, nesse caminho aqui, esses pontos são de que forma? a primeira coordenada é um X que a gente sabe que é negativo, a segunda é zero. Então, se eu tenho um ponto da forma X zero, quanto dá o F? Dá zero. F dos pontos X zero é zero. Todos eles. e os nesse outro pedacinho aqui, daqui, aqui. Aqui são pontos da forma zero Y e o F desses pontos também dá zero. Qualquer um deles. Tudo bem? Por causa da expressão da F, que pegava X vezes Y vezes uma exponencial, então anula ali. Aqui é para todo X lá daquela fronteirinha e aqui é todo Y. Tá? Só falta fazer naquela curvinha. Tá? Como é que eu vou fazer agora neste para X XY nesta curva aqui? Como é que eu vou calcular? Eu vou parametrizar essa curva. Como é que parametriza essa curva? É? Fala. Você fez? bom, é uma circunferência de raio 2. Como é que eu parametrizo? É um pedaço, né? Mas um pedaço de circunferência. Cosseno e seno, mas tem que ter o raiz de 2 na frente, né? Então, é, eu vou parametrizar, fazer gama de T, é raiz de 2 cosseno T, raiz de 2 seno T, e o T varia de onde até onde para eu pegar exatamente aqueles pontos. se eu venho daqui até aqui, é de π sobre 2 até π, tá? π sobre 2 até π. Então, essa é a parametrização da curva. E aí, o que que eu quero? Eu quero saber para os pontos que estão nessa curva, qual é o maior valor da F, qual é o menor. Né? Então, eu quero calcular F desses pontos, e ver o que que dá. Bom, a F é o produto do X com Y, que vai dar 2 seno T cosseno T, vezes a exponencial e elevado a menos este ao quadrado, menos este ao quadrado. Dá o quanto isso? o quadrado desse mais o quadrado desse dá 2. Com o menos na frente, fica menos 2. Tá? Isso aqui é uma função G de T. Então, vou só simplificar mais um pouquinho. Isso aqui é seno de 2T, né? é E a menos 2 seno de 2T, com T variando de π sobre 2 até π. Tá? Então, essa é a função, uma função G, G de T, e eu quero achar o máximo e o mínimo dessa função G de T no intervalo fechado. tá? Então, agora, eu caí num problema de máximos e mínimos de uma função de uma variável no intervalo fechado. Tá? Então, vamos lá. Então, vou copiar de novo a G, é E a menos 2 seno de 2T, né? Então, como é que a gente procura o máximo e mínimo desta função G naquele intervalo? Derivar igualar a zero para achar os candidatos, comparar esses candidatos encontrados com os pontos extremos. Certo? Então, a derivada é E a menos 2, cosseno de 2T vezes 2, né? Então, vou pôr 1 vezes 2 aqui na frente. E a derivada é zero? Sei somente se o cosseno de 2T é zero. E o cosseno é zero quando T for, desculpa, quando 2T for π sobre 2 mais kπ, não é? tudo bem? E aí, então, T é π sobre 4 mais k vezes π sobre 2. Vamos desenhar aqui o que eu encontrei. Na circunferência unitária, eu encontrei o π sobre 4 e agora eu vou de π sobre 2 em π sobre 2, né? Anda π sobre 2, cai aqui, né? Esse é o π sobre 4, esse é o 3π sobre 4, aqui, ó. Esse é o 5π sobre 4 e o 7π sobre 4. São esses. Mas quais deles estão nesse intervalo que vai de π sobre 2 até π? só o 3π sobre 4, né? Então, só nos interessa o T igual a 3π sobre 4. Bom, mas também interessa os dois extremos, tá? Então, os candidatos aqui é o G de 3π sobre 4. Bom, os candidatos são T igual a 3π sobre 4, π sobre 2 e π, tá? E eu vou calcular o G e comparar. G de 3π sobre 4 é aqui, é e a menos 2 seno de 3π sobre 2. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então, vai ficar menos e a menos 2 que dá menos 1 sobre e quadrado. E G de π sobre 2 aqui vai aparecer seno de π que é 0. E a mesma coisa acontece quando eu fizer T igual a π vai dar seno de 2π que também é 0. bom, e agora, gente, os candidatos, os valores candidatos a máximo e mínimo, os valores que se destacaram aqui foram o 0, o menos 1 sobre e quadrado e o outro aqui, não, lá em cima, o menos 1 sobre 2e. está fácil de ver qual que é o máximo. O valor máximo de f em d é o valor máximo de f em d é 0. E quais são os pontos de máximo? Para quais pontos de d eu tenho f igual a 0? Esse 0 aqui é assumido, ele é f de todos os pontos da forma x0 e todos os pontos da forma 0y que estão em d. Então, esses dois aqui são dessa forma porque são as pontas do arco. isso aqui eu apaguei a figura mas quando t é π sobre 2 o gama de π sobre 2 está aqui que é o raiz é 0 e raiz de 2, né? E esse aqui é o gama de π sobre gama de π que é menos raiz de 2 0. Eles são dessa forma aqui. Aqui, isso aqui qualquer que seja o ponto da forma x0 pertencente a d e qualquer ponto da forma 0y que está em d. Então, tem infinitos pontos de máximo. E o mínimo, hein? O mínimo eu tenho que comparar quem que é maior esse aqui desculpa quem que é menor este ou aquele lá em cima o menos 1 sobre 2e então menos 1 sobre e quadrado e menos 1 sobre 2e quem que é maior quem que é menor né? bom, eu vou comparar quem que é maior e quadrado ou 2e o que vocês acham? e quadrado é maior porque e é maior que 2 né? Então, isso aqui é maior troca o sinal inverte primeiro acho mais fácil 1 sobre e quadrado é menor que 1 sobre 2e os dois são positivos né? isso aqui acontece e aí troca o sinal então, fica menos 1 sobre e quadrado é maior que menos 1 sobre 2e então, esse daqui é o menor de todos né? então, o valor mínimo é menos 1 sobre 2e que é o f daquele ponto ali que é o menos raiz de 2 sobre 2 raiz de 2 sobre 2 tudo bem? vocês viram quanto trabalho que dá, né? mas, é assim o que a gente tem que ter clareza do caminho primeiro o teorema de Weistras garante que o problema tem solução então é só uma questão de procurar né? e daí eu tenho que analisar no interior do conjunto e na fronteira do conjunto tá? agora para resolver esse problema vocês viram que eu usei fortemente ali para analisar os pontos de fronteira eu precisei parametrizar a curva para depois calcular o f a composta e achar o máximo e mínimo da composta o que acontece é que às vezes a gente tem curvas que não são fáceis de parametrizar que você não consegue enxergar uma parametrização simples tá? essa aqui deu certo era um arco de circunferência então a gente conseguiu mas isso nem sempre é assim tão simples e aí por causa disso foi criado foi desenvolvido um método que chama método dos multiplicadores de Lagrange que ajuda a resolver um problema de máximo e mínimo restrito a uma uma condição que no caso aqui vai ser uma curva sem ser parametrizada uma curva da forma g de x y igual a constante tá? então eu eu vou olhar a curva e achar o máximo de máximo ou mínimo de f para os pontos dessa curva sem ter que parametrizar de f de f de f de f de f Legenda por Sônia Ruberti